Olha só, quando o assunto é cuidar das finanças pessoais, tem muita gente que sai dos trilhos, né? É o seu caso? E existem vários vilões nessa batalha contra o endividamento. A gente separou alguns deles pra te ajudar a entender qual o erro e como superar essa crise. A gente vai começar por um dos motivos clássicos que deixa muita gente endividada, que é o consumismo. E quem não me deixa mentir é a Bruna, que é consumista de carteirinha. Bruna, fala pra mim, como que você se comporta quando tá num lugar como esse? Aqui a gente tá no centro de compras, como é que fica? Olha, fica difícil. A gente sai de casa, às vezes, precisando comprar algum produto, uma roupa, alguma coisa específica, e acaba voltando com sacolas a mais que eram desnecessárias e pesam no final do orçamento. É como se eu pudesse me satisfazer disso pra mostrar, pra olha só, eu estou bem, eu estou plena, eu estou tranquila, porque eu tenho tudo isso. Isso é pegável, isso é palpável. Então, assim, eu não consigo pegar os meus sentimentos, eu não consigo apalpar os meus sentimentos, mas eu consigo pegar as minhas roupas, eu consigo pegar as minhas canetas, eu consigo pegar as minhas coisas. Então, pronto, eu tô segura, porque eu tenho onde pegar. Isso me tranquiliza, isso me satisfaz. A relação da maioria da população com o dinheiro é emocional, e quando a vida não está bem, fica bastante complicado. É que na hora de tomar decisões importantes, como onde e quanto gastar, são as emoções que estão no controle. Mas a pessoa tem certeza de que está agindo com a razão. Essa visão distorcida de si mesmo tem levado muita gente ao descontrole, mas um grande passo para o endividamento. A compulsão é um gatilho que eu disparo, e aí isso, o freio disso, o breque disso, geralmente são breques físicos. Na questão das compras, é o cartão de crédito estourado, é a família já se incomodando com a quantidade de sacolas, eu já não tenho mais espaço para guardar as minhas coisas, né? E isso começa a aparecer em volta de mim, as pessoas já começam a perceber isso. Quem não se sente um super-herói quando tem um cartão de crédito na mão? Pois é, a Maria Paula, olha só, ela tem dois cartões de crédito, e já se embananou bastante com isso, né? E aí, Maria Paula, já ficou endividada, gasta demais, como é que é? Já, Michelle, já fiquei endividada, não consigo ter controle quando eu tenho dois cartões na mão. Eu tenho vontade de comprar, comprar, tudo que eu tenho vontade... Ai, quero comprar isso, vou lá e compro. No final, chega a fatura e eu fico toda enrolada. Mas, olha, eu tenho certeza que é a sua dúvida e a dúvida de muita gente. Você sabe quais são os juros do cartão, como que funciona o rotativo, o mínimo do cartão, você sabe tudo isso? Não sei nada disso, a única coisa que eu sei é ter vontade de comprar e passar o cartão. Só o resto, se tem juros, se não tem, como é que paga, como é que não paga? Você vê que na fatura vem, tá escrito alguma coisa... Isso, vejo que tem alguma coisa, não sei o valor, vejo que tem e não pago. Às vezes acaba pagando uns juros ali, alguma coisa, mas não tá nem sabendo. Mas não tô nem sabendo o que eu tô pagando. É, Maria Paula, são muitas informações sobre o cartão de crédito. O que é rotativo? Quais são as taxas? Será que eu devo pagar o mínimo se eu não conseguir pagar o total da fatura? Pois é, a falta de informação tem sido armadilha para o bolso de muita gente. A anuidade do cartão não é muito barata, então isso tem um peso significativo nos custos, nos gastos da pessoa. Um outro ponto são as taxas de juros que os cartões cobram. As taxas de juros de cartão de crédito são uma das taxas mais caras do mercado. Existe uma figura chamada crédito rotativo. O que é isso? Quando o consumidor, o cliente, ele faz a compra com o cartão de crédito, na fatura ele tem a opção de pagar o mínimo. O saldo que fica para trás ele vai ficar como se fosse rodando, eu vou tomando emprestado aquele valor que vai ficando para trás. Então, peguei 500, gastei 500 reais, eu não tenho 500 reais, vou pagar 400, vai ficar 100 para trás. Aí vou pagar juros em cima desse 100, esse 100 vem na próxima fatura. Então, ele soma junto com a próxima fatura. Quando a situação sai totalmente do controle, muita gente vem procurar o gerente do banco para saber quais são as opções de crédito disponíveis para sair do sufoco. Mas será que isso não é trocar um problema por outro ainda maior? Tem gente ficando ainda mais endividada quando tenta resolver tudo de uma vez. Eu listei aqui as quatro modalidades de empréstimo mais comuns no dia a dia das pessoas que vão até o banco. Existem outras também, mas as mais comuns, as mais usuais são essas quatro. A primeira é o empréstimo pessoal. O que é o empréstimo pessoal? Você vai ao banco, o banco te dá um dinheiro e você paga o banco parcelado. Então, você vai pagar todo mês, você vai pagar um valor lá para o banco, normalmente isso cai em conta corrente. O próximo é um crédito direto ao consumidor, um CDC, onde o consumidor, ele acha um bem, ele acha lá um produto, um eletrodoméstico, um eletrônico e tal, ele quer comprar, ele pode financiar. O banco faz o pagamento direto para a empresa e ele paga o banco. Está atrelado a um objeto de compra. Não é um empréstimo, estou aqui o dinheiro e faz o que você quiser. Não, não é assim. O próximo é um empréstimo consignado. É um empréstimo que fica consignado em folha de pagamento. A empresa precisa ter um convênio no banco, então não é qualquer pessoa que pode chegar no banco e falar eu quero fazer um consignado. Dessas todas as formas de pagar de empréstimos, o consignado é o que tem a menor taxa de juros, ou seja, ele é o melhor. Se ao longo do processo, eu fiz um consignado em 36 meses, em 3 anos, e aí depois de um ano eu sou mandado embora da empresa, o que acontece? Na rescisão contratual, o banco pode solicitar até 30%, até 30% da sua verba rescisória. E por fim, o cheque especial, o limite em conta corrente, cheque especial. É um dinheiro que o banco coloca na sua conta e a finalidade dele é para fins emergenciais. Então, por exemplo, eu recebo dia 7 e hoje é dia 5 e eu estou precisando de um dinheiro que eu preciso comprar um remédio. Aí eu vou lá, uso o cheque especial um dia, dois dias, hora que cair o meu dinheiro na conta, o meu salário na conta, ele automaticamente vai pagar, vai zerar esse empréstimo, na verdade ele vai zerar o limite da conta. É a modalidade de empréstimo mais cara que tem. Se eu não tenho previsão de quitar o cheque especial, ou seja, depositar dinheiro na compra, negocia com o seu gerente, o empréstimo pessoal tem uma taxa de juros menor que o cheque especial e sai do cheque especial, porque senão você vai ficar enrolado e os juros vão comer todo o seu dinheiro. Vê para quem você está devendo, como você está devendo e negocie direto com elas. Veja sua capacidade de pagamento e negocie sua dívida, não faça uma nova dívida.